Nós estaremos apresentando uma moção, encaminhando então um documento em nome da mesa diretora aqui da Câmara de Vereadores, preocupados então com esse projeto de lei, o 3267 de 2019, que foi apresentado então pelo presidente, que ele provoca alterações importantíssimas no Código Brasileiro de Trânsito. Essas modificações nos preocupam muito, porque essas alterações vão exatamente ao contrário do que previa a lei 13.614 de 2018, que foi proposta então pelo Beto Albuquerque, que instituiu o Plano Nacional da Redução de Mortes. O Brasil está entre as cinco que mais matam no mundo no trânsito. E o que a lei 13.614 previa era fazer uma mobilização em toda a sociedade para fazer a prevenção. E nós sabemos o quanto nós ainda estamos engatinhando nesse sentido, o quanto nós vemos os números alarmantes de mortes, os números de sequelas que ficam dos acidentes, principalmente dos feriados aqui no Brasil, o número imenso de gastos financeiros que dá nos serviços públicos. E nós não podemos nos preocupar só com a questão financeira. Nós temos que nos preocupar com as outras repercussões que esses acidentes dão nas vidas das pessoas, que ceifam vidas e que deixam sequelas, às vezes, irreparáveis. Existem coisas que poderiam ser modificadas sim. O que nós não podemos é simplesmente fazer com que essas leis sejam esquecidas e junto a isso poderia ter paralelamente um plano de educação, que as pessoas pudessem ser realmente conscientizadas do que vai repercutir. Vocês estão sendo beneficiados com essa flexibilização da lei, porém, vocês vão ter que ter esse comportamento. Não, simplesmente se joga para uma população que nós sabemos que está já à mercê dessa violência e nos preocupa muito que isso possa aumentar ainda mais. Então, a discussão, acreditamos, ela não pode ser feita dessa forma. Então, acreditamos, ela não pode ser feita dessa forma.